Olá, mulheres lindas! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje eu tô trazendo um vídeo aí diferente um pouquinho, sobre uma receitinha bem simples de almôndega, gente, que maravilha! E essa receitinha aí, vocês podem também fazer, se usar esse molho com almôndega, pra colocar no macarrão. Eu fiz como? Com arrozinho, feijãozinho e uma salada de batata, minha filha, que maravilha! Bem simples, tá? Vou deixar aí pra vocês. Ah, antes que comece a receita, se você não for inscrito no canal, se inscreva nesse canal aí, dá um like, tá bom? Tenho muitas coisas pra mostrar pra vocês. E é isso, gente! Me ajude aí pra que esse canal cresça. Vou deixar a receitinha agora. Tchau! 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 E aí, meninas, viram que facinho? Bem simples, né? Gente, vocês não imaginam como é boa essa receita, muito gostosa. Façam aí. Se vocês já fizeram, legal. Se vocês não fizeram, façam. Vocês vão gostar muito, tá bom? É isso. Vou deixar pra vocês mais esse vídeo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.